Aí a gente volta a falar do dia das mães. Como é de costume, muitas mamães se emocionam com as apresentações culturais que os filhos fazem nas escolas. Só que hoje a gente conta uma história diferente. É que o pai de uma menina de 5 anos se vestiu de mulher a pedido da filha para participar da apresentação na escola dela. É que a mãe da garotinha morreu e ela queria muito viver essa emoção junto com o pai. Vamos ver. Quem vê esse homem vestido assim de mulher, com direito a vestido? Peruca loira e barba rosa, nem imagina o motivo, que é muito nobre. A mudança no visual do investidor Daniel Correia foi um pedido da filha dele de 5 anos. A Luna perdeu a mãe há 2 anos devido a complicações de uma grave doença. Então, esse ano, ela fez ao pai um pedido muito especial e inusitado, às vésperas da homenagem de dia das mães na escola. É, eu pedi para ele se fantasiar de mamãe, uma peruca loira, um vestido da vovó e um sapato da vovó e a maquiagem. O pedido acertou em cheio o coração do pai, que não pensou duas vezes. Daniel arrumou o vestido com a mãe dele, comprou a peruca, pintou a barba e lá se foi para a apresentação da escola. Oi, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha mamãe e eu estou na minha escola gravando um vídeo. Eu quero explicar o seguinte, a Luna me pediu para que todos os coleguinhas dela vinham com a mãe para a escola e que ela não tinha mamãe, que a mamãe dela estava no céu. Então, eu acho que a morte, ela é inevitável, mas eu penso que ela não possa ser triste. A partir do momento que você aceita isso, você se prontifica a passar por várias coisas pelo seu filho, né? E eu quero dizer que eu amo muito a Luna e que eu faria tudo de novo por ela. Te amo, filha. A atitude do pai agradou a garotinha, que não escondeu a felicidade e muito menos a estranheza. O meu papai é muito maluquinho. Eu achei legal, mas ele ficou um pouquinho esquisito. Na escola, mães que participaram da homenagem, quando perceberam que se tratava de um pai e não de um personagem, não seguraram a emoção. No primeiro momento, a gente achou, inclusive, que a pessoa estava chegando para fazer parte da apresentação, né? Assim, que fosse parte do elenco, alguma coisa do tipo. Quando a gente viu a história e identificou que era o pai da Luna, todas as mães que estavam aguardando choraram mesmo, assim, de ver que um pai, né? Fazer uma homenagem tão incrível dessa para ela. Então, assim, nós ficamos muito emocionados. A professora da Luna conta que esse ano foi o primeiro da menina participando da homenagem de Dia das Mães. A Luna é uma criança muito afetiva, né? Ela é carinhosa com todos, mas ela nunca havia participado do Dia das Mães na escola. Durante todos os outros anos, o pai a privava, então viajava com ela, tirava ela desse momento, né? Privava mesmo. E neste ano, ele resolveu fazer diferente. Fazer um novo capítulo para a história da Luna. A diretoria do colégio recebeu a atitude do pai com muita alegria e destacou a importância de ações como essa para ajudar a criança a superar e entender situações difíceis e complicadas, como a morte de um ente querido. Essa atitude do pai nos emocionou muito e veio de encontro ao que a gente trabalha sempre na escola, que é o encorajamento para todas as formas de expressão da afetividade. Ela solicitou ao pai, dessa vez, que ele fosse mãe por um dia. E nós ficamos muito encantados com a atitude desse pai, porque ele, tomado de muito cuidado, de muita coragem, né? Ele foi ousado. Ele assumiu esse lugar dessa mãe para tentar preencher na filha essa lacuna deixada pela mãe ausente. Então, para a criança foi um momento ímpar, muito especial e todas as mães muito comovidas celebraram muito essa atitude desse pai. Porque para nós, o que nós queremos passar para a criança é que o importante é esse amor que une as pessoas. Então, o vínculo de confiança dessa criança com o pai é realmente encantador. E esse pai, essa criança tem a confiança nesse pai para que ele ocupe o lugar dessa mãe ausente.